A Organização Mundial da Saúde declarou a 5 de maio o fim da emergência sanitária internacional para a Covid-19. Em Cabo Verde, a Ministra da Saúde fez esta quarta-feira uma declaração pública sobre o fim da emergência sanitária internacional, que a seu ver é sem dúvida uma grande notícia, mas assegurou que o Governo continua com a vigilância ativa dos casos da doença. O fim da emergência de saúde pública de importância internacional não significa que a Covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça à saúde. A propagação mundial da doença continua caracterizada como uma pandemia, tendo tirado uma vida a cada três minutos. O fim da emergência sanitária internacional, segundo a Ministra da Saúde, é sem dúvida uma grande notícia, ao mesmo tempo que destacou os principais resultados da luta contra a doença. Cabo Verde tem conseguido, até o momento, conter e suportar as consequências desta pandemia para a saúde. Os dados atualizados mostram que mais de 98% dos adultos estão vacinados com pelo menos uma dose. Mais de 85% têm a vacinação completa contra a Covid-19. O Sistema Nacional de Saúde foi reforçado com mais recursos humanos e com mais capacidades de diagnóstico através de montagem de laboratórios. Melhorou-se a capacidade de organização e resiliência interna, aliada a uma cooperação internacional que possibilitou ao governo de Cabo Verde envolver parceiros bilaterais e multilaterais para adquirir vacinas e apoiar nas campanhas de vacinação. Já o representante da Organização Mundial de Saúde em Cabo Verde destacou o impacto negativo que a Covid-19 teve em todos os países. Mais de 7 milhões de pessoas faleceram devido à Covid-19. Os impactos sociais e econômicos foram enormes. Mas há mais de um ano que a pandemia apresente uma tendência decrescente. A nível mundial, houve uma redução sustentada do número de novos casos, assim como o número de mortes e dos internamentos hospitalares. Segundo o representante da Organização Mundial de Saúde em Cabo Verde, Covid-19 veio para ficar, pelo que diz que o fim da emergência significa que devemos agora gerir a Covid-19 como gerimos as outras doenças infecciosas. Na mesma linha, assegurou o governo que Cabo Verde continua com vigilância ativa dos casos de Covid-19 e que as medidas preventivas continuam a prevalecer, apesar da declaração da Organização Mundial de Saúde sobre o fim da emergência de saúde pública internacional da Covid-19.